Por trás da crise que vivemos está também o excesso de benefícios concedidos a um monte de gente. A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que inclui no Estatuto do Idoso o turismo como direito fundamental do idoso. Essa garantia é acrescentada às que o Estatuto já dá aos maiores de 60 anos, como trabalho, lazer, esporte e cultura. Começa aqui, considerar uma pessoa de 60 anos como idosa é cada vez mais indevido. Estamos no século XXI e a perspectiva de vida derrubou faz tempo os 60 anos como idade do início da velhice. Além do mais, a conquista de um direito corresponde sempre a uma obrigação para alguém. Na Previdência Social, por exemplo, as aposentadorias, com o aumento da perspectiva de vida, dependem cada vez mais do trabalho e do recolhimento das contribuições dos jovens. Incluir turismo como direito dos idosos significará mais encargos para toda a comunidade. Os encargos da comunidade para manter os idosos não devem ir além do mínimo para manter os aposentados. Até a próxima!